Vem comigo. Exercite a sua curiosidade. Vale a pena ficar sabendo das coisas. Como funciona? Nesta quarta, logo após notícias de primeira página. Manejo integrado de pragas. Este é o nosso assunto de hoje do Boletim do Plantio. Proteger a lavoura contra pragas, doenças e ervas daninhas é o único jeito de garantir a colheita. Mas como conciliar eficiência nesse controle com segurança no campo e a qualidade do produto que vai para a mesa? Primeiro, consultar sempre o agrônomo. Depois, lembrar-se que existem vários meios de controle, como a rotação de culturas, a melhoria das sementes, a escolha de variedades adequadas, além do uso de defensivos químicos e biológicos. Mas é o uso combinado de todos esses meios, o manejo integrado, que torna o controle eficiente e econômico. Lembre-se sempre de usar o equipamento de proteção, ler os rótulos e seguir as instruções. Só assim você terá uma boa produtividade e alimentos sadios. Plante mais, produza melhor. Boletim do Plantio, um serviço do Ministério da Agricultura. Trocaria, vou me dizer assim, é alegria, simpatia, promoção, zoando e pedido pra você. Hoje a gente está no meio, o seu transporte trabalhou, o seu transporte trabalhou. Pode levar, velho. O autoexame é a melhor forma de se defender do câncer. Examine sua mama uma vez por mês após a menstruação. Consulte seu médico e garanta assim a sua saúde. Campanha sobre as doenças da mama. Apoio da Sociedade Brasileira de Mastrologia, Rio de Janeiro. Menomale! Uma alta é o nome do teatral nos últimos tempos. Mais de 500 mil pessoas já aplaudiram. Você vai rir como nunca. Menomale! Uma grande comédia, curtíssima temporada. Apoio, TVS. Cientistas do mundo inteiro vão discutir a AIDS na segunda teleconferência pan-americana. Discuta também. Eu acredito que a informação é hoje a única arma que a gente tem disponível pra tentar deter a epidemia de AIDS que se alastra pelo mundo inteiro. A maior vacina contra a AIDS é a informação. Sem dúvida alguma. Eu acho que essa informação de que a AIDS é uma doença que também pode ser evitada é fundamental no controle dessa epidemia. Informação muito boa e camisinha. Isso são dois instrumentos que a gente tem certeza que ajudam na prevenção da doença. Uma garota traumatizada, oscilando entre o sonho e a realidade. Uma onda de crimes misteriosos, provocando o pânico e o desespero. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não, não! Loja das Mortes Um filme escolhido especialmente para você, pela primeira vez na televisão. Breve, no seu Cinema em Casa.